Bom dia, gente! Hoje é terça-feira. Eu estou simplesmente no Nordeste, no Piauí. Quem não sabe ainda, quem não me segue nas minhas redes sociais, no Instagram principalmente, não sabe que eu estou aqui no Piauí. E hoje é terça-feira, é dia de piscina e eu vou levar vocês junto comigo. Bora! Tchau, tchau! 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 aqui pra falar com vocês, se não eu volto pra dar tchau pra vocês.